E aí pessoal, aqui quem falou o Victor, final de ano, quero desejar todo mundo um feliz natal e um próspero ano novo aqui no GTA V Online e quero deixar no canal registrado também, Los Santos de neve pessoal, vamos dar uma voltinha por aí. Estou pegando um veículo, vou pegar um 4x4 né, porque quem não sabe, na época de neve, as ruas ficam bem escorregadias, mas fica muito bonito Los Santos cara, eu queria que estivesse de dia no momento no jogo, para a gente poder ver bastante o jogo. Tá de noite, mas o que vale a intenção, deixa eu pegar um carro aqui, vamos lá, eu queria ter postado esse vídeo antes, mas acabou que não deu, estava ocupado com natal, essas coisas né, pessoal, todo mundo sabe como é que é, mas vamos dar uma voltinha por aí. E para quem não sabe, Death Stranding ficou de graça na Steam, na Steam não, na Epic Games, eu falei errado, para quem quiser pega lá, eu baixei, eu estou pensando se eu posto ou não um vídeo sobre isso, eu achei um jogo bem cinemático, mas cara, não sei se é muito para mim esse tipo de jogo. A textura fica bem massa no natal, olha, todo ano no natal eles repetem a textura né, de vez em quando também tem tipo uma neve caindo no céu, o momento não está acontecendo isso. Vamos dar uma voltinha, ver como é que foram as montanhas. Vou chegar até a praia, para encerrar o vídeo, vamos lá. Eu estou pensando em breve em postar um vídeo sobre o Caipirico novamente, eu estou tentando fazer um método que fica muito fácil de fazer, eu achei que os métodos que o pessoal criou ficou meio mirabolante demais, mas Rockstar também foi muito paia lá, sabe, acabou com o Caipirico assim, em relação... Era muito mais simples de fazer, agora ela bugou o pessoal dos guardas lá, eles ficam alertando à toa, dizendo que nem coisa errada você fez, mas vamos lá. Galera, então basicamente, esse foi meu feliz natal, um próspero novo para vocês, na ideia eu vou lançar mais vídeos, estou pensando em fazer vídeo de Runescape, vídeo de GTA de novo, Red Dead Redemption, coisas assim, que seja um ano próspero, que vocês tenham muitos momentos felizes com suas famílias, e é isso pessoal, até o próximo vídeo, e falou galera!